São mais de mil quilômetros percorridos de Manaus até Benjamin Constant pelo Rio Solimões. A cidade fica em uma das áreas mais isoladas do estado do Amazonas, onde produtos perecíveis e não perecíveis só chegam através de embarcações. As principais atividades econômicas legais da cidade são agricultura familiar e pecuária. De acordo com um estudo da Confederação Nacional da Indústria, divulgado em 2020, a logística de cargas e produtos na região do Amazonas é um dos principais desafios, e em Benjamin Constant não é diferente. O mercado de combustível contrabandeado da cidade de Santa Rosa, no Peru, que faz fronteira com o município, é visto nas ruas da cidade, com normalidade pelos moradores. Nas vias, é possível encontrar dezenas de pontos de venda ilegais. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo aponta que o Amazonas tem uma das gasolinas mais caras do Brasil. O alto valor do preço do combustível na região contribui para o crescimento da importação ilegal do produto em fronteiras do estado. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, derivados de petróleo do Amazonas, em Benjamin, existem apenas dois postos de combustíveis legalizados, onde o preço em média por litro da gasolina está custando R$ 7,49. Já o combustível contrabandeado do Peru custa dois litros, em média, pelo preço de R$ 10. Com uma opção mais fácil e barata, é quase unanimidade a preferência da população. Em uma viagem de mototáxi pela cidade, flagramos a venda ilegal e sem medo de fiscalização. Dinheiro na mão, negociação rápida e fácil. A locomoção por aqui é praticamente feita de moto e alguns carros. Uma garrafa de plástico dessa, abastecida com combustível peruano, já garante o ir e vir do cidadão de Benjamin. Com uma câmera escondida, nossa equipe foi até uma barraca, onde crianças estavam vendendo combustível vindo do Peru. São essas mesmas crianças que realizam o processo de despejo da gasolina no tanque, sem qualquer tipo de segurança, com material altamente inflamável e riscos de explosões. A qualidade do combustível também é duvidosa e tem de vários tipos, mais escura, mais clara, brasileira, peruana. Por ser vendida sem qualquer controle, a gasolina pode danificar o motor de carros e motos. É em banquinhos como esta que milhões de litros de gasolina peruana é comercializada por ano aqui no Brasil. Gasolina essa que não passa por um controle de qualidade e também não recebe os tributos federais obrigatórios no Brasil. Este tipo de comércio acontece de forma explícita nas principais avenidas de Benjamin Constant. Está mandando pegar em Santa Rosa. Santa Rosa? Onde é que é? É o frente de Tabatinga, do outro lado. Pega lá na comunidade peruana, é de lá. Pega lá, né? Pega lá. Porque lá se torna mais barato. Aqui está 112, lá está 104. E tem aquela bem clarinha. É clarinha que eu estou vendo, né? É boa isso aí? Essa daí é para aquelas motos, carro, cruz, gasolina brasileira, nacional, né? Aí é boa daquela. As perdas causadas pelo mercado ilegal somaram mais de R$ 200 bilhões em 15 setores produtivos em 2020, conforme dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Os setores com maiores prejuízos foram o de vestuário, com R$ 54 bilhões, seguido por combustível, com uma perda de R$ 26 bilhões. Os principais produtos apreendidos são armas, munição, agrotóxicos, combustíveis em geral, especialmente a gasolina. Lembrando que a gasolina apreendida, ela não tem aquela parcela de etanol como o nosso combustível nacional. O estudo do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade aponta que o Brasil é o terceiro país que mais enfrenta problemas devido à presença do contrabando, ficando atrás apenas da China e da Rússia. Enquanto o mercado ilegal representa 2% do PIB da América Latina, no Brasil, esse percentual sobe para 3,9%. De acordo com um estudo de 2019 da Fundação Getúlio Vargas, os criminosos no Brasil arrecadam R$ 7 bilhões por ano apenas com a evasão fiscal de combustíveis. O comerciante na fronteira, o comerciante peruano e o brasileiro, eles tentam sobreviver e tentam dar o melhor possível para as pessoas que eles conhecem no seu cotidiano. Então, se ali tem a gasolina brasileira, a gasolina peruana, se tem o frango que vem do sul, se tem diversos produtos motocicletas que podem ser ditos legais ou ilegais, é porque não chegam produtos de qualidade lá dos seus pares, tanto do Estado de Nação do outro lado da fronteira do Peru quanto do Brasil. Nós fomos até a Delegacia de Polícia Civil do município questionar ações de combate à prática ilegal de venda de combustível na cidade. O investigador responsável não quis falar sobre o assunto. São apenas três policiais civis na cidade e uma viatura à disposição, o que dificulta serviços efetivos de combate. O prefeito Davi Bemergui, de Benjamin Constant, por sua vez, afirmou cooperar com os órgãos responsáveis pela fiscalização. Na região, não há posto da Polícia Federal nem da Receita em Benjamin Constant. Com pouco efetivo, a venda de combustível contrabandeado segue sem restrições. O único apoio é a Base Anzol, atualmente localizada em São Paulo de Olivence, a cerca de quatro horas de Benjamin Constant, na Calha, do Rio Solimões. O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas falou para a nossa equipe sobre a falta de controle e fiscalização nesta região. Fizemos uma parceria com a Polícia Federal e reativamos uma base lá na área da fronteira, a Base Anzol. Então, já está ativa. Inclusive, já começamos a ter apreensões de entorpecente. A Base Anzol não fica em Tabatinga, ela fica em São Paulo do... Exatamente, né? Ela fica naquelas proximidades. Tem ali outros municípios, tem Benjamin Constant, que nós queremos reativar também. Enfim, a ideia ali é reativar quatro bases nesses municípios que estão debruçados na fronteira. O Ministério da Justiça também é responsável por essa fiscalização. Atualmente, existe um Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, mas parece que esse efetivo não chega na área do Alto Solimões. O Coordenador-Geral de Fronteiras do Brasil, o Tenente-Coronel Saulo Tarso, foi questionado pela nossa equipe sobre o que tem sido feito pelo governo federal no apoio a esta região. De dar o suporte às instituições estaduais aqui do Estado do Amazonas, para poder efetivamente controlar as fronteiras e restringir o acesso a mercadorias ilícitas. E aqui o Estado do Amazonas é algo mais desafiador em questão dos rios, que são o meio de transporte que ocorre aqui na região. Com o contrabando de combustível do Peru, a economia do Amazonas é diretamente prejudicada. O imposto estadual sobre o preço do combustível é de 25%. Tudo isso que serviria para arrecadação não entra nos copos do Estado e cria um buraco na economia amazonense.